Oi meninas, tudo bem? Então hoje, gente, eu vim testar várias maquiagens com vocês que eu recebi lá da Verítica It, de quem me acompanha no Instagram, nos stories, já viu tudo que tem aqui dentro. Eu mostrei lá meio por cima tudo que veio aqui dentro, várias makes, ó. Tava louca pra gravar esse vídeo já, veio muitas coisas legais, que eu tô muito curiosa pra testar. Pra testar tem pó, tem produto de sobrancelha, tem sombras, tem rímel de alinhador, tem iluminador, porque eu era louca pra testar o iluminador dessa marca, ó. O primeiro produto que a gente vai usar é o Primer, deixa eu abrir ele aqui. Não peguei nem pincel, pera. E o Primer é o Primer Soft Matte Toque Seco, que prepara a pele suaves e imperfeições, aparência natural e uniforme e efeito matte, olha. Ele é assim, ó, com essa embalagem pretinha. E, gente, uma coisa que eu acho interessante aqui embaixo, ó, parece que ele tem uma corzinha, ó. Então vamos ver, né? Ele tem uma corzinha de pele, tá vendo? A textura dele parece de um hidratantezinho consistente e não tem cheiro. Eu gosto de produtos sem cheiro. Deixa eu aplicar aqui. Nessas áreas de poros, ó. Gente, que eu achei que ele deu uma embaçada na minha pele, olha. Vocês conseguem ver? Pela câmera, não sei se dá pra ver o Primer, mas meus poros aqui, ó, ficaram todos bem cobertinhos, sabe? Como se fosse aquele efeito blur, sabe? De Photoshop. Então, aqui tá assim, bem embaçadinho e tampou todos os meus poros. Eu já gostei muito pelo efeito que ele deu de blur, gente. Gente, eu amo quando o Primer dá esse efeito. Vou passar do lado de cá. Agora vamos pra base, ó. Também tá lacrada. Deixa eu abrir aqui. Linha, né? Soft matte. Então, são da mesma linha. Ó. E a base é a base soft matte. Toque seco. Hidrata a pele. Suaves e imperfeições. Aparência natural e uniforme. Efeito matte, ó. Essa aqui é a cor 01, gente. Eu não sei se vai dar certo pra mim, mas eu vou colocar aqui pra gente ver. Olha, gente, ela é bem consistente, tá vendo? Ó. O cheiro dela, gente, é de hipogloss. De pomada de bebê. Então, eu vou colocar aqui essa quantidade mesmo. Espalhar assim. E vou espalhar o restante aqui com o pincel. Apliquei a base, gente, ó. Ela tá um pouquinho mais clara. Eu vou ver aqui se ela vai oxidar. Parece que eu oxido um pouquinho. Mas, é... A base, eu não achei a cobertura dela muito bonita, não. Ó. A câmera, não sei se vocês conseguem ver direitinho. Mas, eu não gostei muito da aparência dela. Eu achei que ela é... Ela parece muito com aquela base da Louis Ansi. Do mesmo frasquinho, assim, pretinha, sabe? De tubinho. Então, parece bastante. A cobertura não fica muito bonita. E aqui no nariz... Eu não sei. Não gostei muito. Não ficou muito bem na minha pele, sabe? Olha aqui como que tá no nariz, ó. Tá meio manchadinha. Vou tentar aplicar desse lado aqui com a esponja. Pra ver se eu gosto mais. E, ó, gente. Com a esponja ficou bem mais leve. Olha isso. Vocês conseguem ver a diferença? Eu vou até aplicar um pouquinho com o pincel aqui. Senão, vai ficar muito diferente depois. No resultado final. Ó. Ficou muito diferente. Eu vou vir com um pouquinho mais de base. E na cor número 1. É o corretivo... Corretivo... Collection Makeup. Ó. É assim. Nesse tonzinho aqui. Deixa eu dar uma olhadinha. Parece que tá bem rosado, ó. É que ele não precisa de você esfregar tanto. Eu vou espalhar aqui com a esponjinha de queijinho. Conseguiu dar uma iluminada boa na base. Que não ficou assim tão legal. E ele tem a cobertura leve, tá, gente? Não tem cobertura média. Não tem cobertura alta, mas não promete, né? Assim, pra passar ele não é aquele trem seco que você fica até machucando a pele, sabe? Ele é tranquilo de passar e tem a cobertura leve. Fácil de espalhar, mas não é sequinho, sequinho, tá? Ele fica um pouquinho pegajosinho na pele. E de pó eles me mandaram dois pós, ó. Esse pó aqui, compacto HD Matte, ó. Esse outro aqui, ó, que vem na caixinha. Que ele é o Face Powder Translúcido. Da linha Luminous Night. Deixa eu abrir aqui. Pó aqui, ó. Na cor 01. Eu vou abrir. Vou pegar esse daqui, que é o Translucent. E vou aplicar aqui embaixo, aqui, pra selar o corretivo com a esponja. E o outro, eu selo o rosto inteiro. Pra gente ver. Apliquei, gente, ó, nas áreas do corretivo. Uma coisa que eu gostei é que ele sai bastante pó. Quando você pega aqui, ó, sai bastante pó. Então, você não tem que ficar indo e vindo. Eu adoro pó, que é assim. E aí, apliquei aqui. E eu não vou tirar até fazer o olho. Pra não dar ruim, né? Então, agora eu vou aplicar só o outro aqui. Matificando todo o rosto com um pincel de pó. Esse aqui, o HD. Esse já é perfumadinho. Tem cheirinho gostoso. E, ó, gente, dos pós eu gostei bastante. Deixou a pele bem matificadinha. Esse daqui, bem clarinho. Eu gostei pra essa área dos olhos. E esse outro deixou a pele bem sedosa, gente. Já amei o pó. Sério, muito, muito bom. Agora, gente, eu vou pra sobrancelhas. Eles mandaram esse quarteto aqui, ó. De sobrancelha, que também tá flacradinho. Vou abrir aqui agora. Olha, gente, que legal. Vem na caixinha, olha. Muito, muito fofinho. E esse é o kit sobrancelha. Isso, né, galera? Ai, que lindo, gente. Olha isso. Eu não tinha visto. É uma caixinha tipo de madeira, ó. Tá, é uma esponjinha. É uma caixinha tipo de madeira. Olha isso. Que gracinha. Muito lindo. E aí vem dois tonzinhos de sombra. E duas sombrinhas pra iluminar. Ó. Achei que era pastinha, mas não é. E vem, gente, uma pinça do lado. Olha isso. Que legal. Ai, muito legal a ideia. Só faltou a pastinha no lugar de uma das sombras clarinhas. Vem uma esponjinha também, mas, né, não sei. Só se for pra iluminar. Eu vou pegar meu pincelzinho chanfrado aqui. Vou usar, gente, esse tom aqui, ó. Mais escurinho. Bem pigmentado, ó. Só encostei. De uma, gente, olha isso. Muito pigmentado. Fácil de trabalhar. E ficou um tom bem ok, ó. Eu gostei muito, muito, gente. Só faltou a pastinha. Se tivesse a pastinha, ia ser perfeito. Mas eu já amei. E agora, gente, eu vou pegar aqui essa sombrinha aqui, ó. Que vem uma branquinha e uma meio rosada. Vou pegar a rosada. Vou pegar ela e aplicar aqui, ó. Pra dar aquela iluminada. Eu amei, amei, amei o quarteto. Muito top, gente. Muito, muito top. E essa caixinha de madeira. Você pega e tira aqui, ó. Sério, me ganhou. Muito lindo. Eu só vi aqui agora porque tava lacrado, como vocês viram. Eu amei. Muito linda. E aí, gente, de sombra, eles me mandaram uma sombra Uno, ó. E também me mandaram uma sombra Duo, ó. Deixa eu abrir aqui. Ó, essa é a sombrinha Duo que me mandaram. E ela é na cor número 2. E a sombrinha Uno é essa daqui, rosinha com brilhinhos, ó. Que é a número 9. E primeiro, eu vou vir com essa sombra aqui. Meio vinhozinha. Vamos passar o dedo pra gente ver se é pigmentada. Ó, olha isso. Parece ser linda, gente, ó. A rosinha é mais clarinha. E essa outra é um vinho meio amarronzado, lindo. Eu vou pegar ela aqui com o pincelzinho, ó. Um pouquinho de zoom que eu vou começar aqui a fazer o côncavo, ó. E ó, gente, é pigmentadíssima. E maravilhosa. Vou fazer aqui. Gente, olha. Morri no tom dessa sombra muito linda. E ó, gente, ela não esfarelou nada. Não caiu nada na minha pele. Olha aqui. Até conferir pra ver se era quase nada ou nada. Não caiu nada. E o tom é muito lindo. Gente, eu tô apaixonada nessa cor. Olha isso. Meu Deus, ó, meu querido. E não esfarelou nada. E esfuma super bem. Pigmenta muito. E a sombra não sai esfarelando quando você esfuma, sabe? Ai, amei. E, gente, olha esse olho. O meu passava lá no olho inteiro. E, ó, não esfarelou nada aqui no potinho. Olha isso. Amei. E aí, o que eu vou fazer agora? Tem duas sombras rosas, né? Vou pegar essa daqui. Ela é matizinha. Já a outra é um rosa mais vibrante com brilhinho. Então, eu vou passar essa daqui mais escurinha aqui no meio. Vou pegar com um pincelzinho, essa uno. E vou aplicar ela aqui, ó. Vai dar um brilhinho no meio. Essa make vai ficar muito barbezinha. Escondendo só pra dar uma pigmentada a mais, ó. Ficou bem mais rosinha. E aí, gente, essa caiu um pouquinho aqui, ó. Mas, tudo bem. E aí, eu vou pegar agora a do duozinho, a rosinha, e vim aqui no iniciozinho. Amei, amei, amei. Principalmente essa sombra, sério. Não tô sabendo lidar. E agora, eu vou varrer tudo isso com o pincelzão. Pra linha d'água, gente, eles me mandaram um lápis. Gente, é o lápis make-up delineador de olhos preto, ó. Esse daqui. Então, eu vou aplicar aqui pra gente ver se ele é pretinho. Pretinho e bem macio. Então, eu vou aplicar aqui na linha d'água. Eu não sei como que vai ficar isso, porque eu não gosto muito de lápis preto. Super pretinho, gente, ó. E macio. Gente, olha isso. Muito pretinho e super macio. Vou esfumar esse lápis com essa sombra aqui, ó. Tá? E vieram duas máscaras, ó. Essa daqui, que é uma máscara em color para cílios e sobrancelhas, com pincel alongador. E uma máscara máximo efeito boneca, ó. Eu vou pegar esse em color aqui, ó. Que é no meu em color normal. E vou aplicar na minha sobrancelha, que eu gosto. Isso deve pra ficar tudo no lugar, gente. E não desarrumar, sabe? Eu amo. E é uma máscara em color normalzinha. Só que eu estava sem. E, gente, olha a embalagem dessa máscara. Que linda! Toda preta, com esse escrito amarelo. Ó, aqui atrás tá escrito Eu amo make. Olha que lindo. E vamos ver esse aplicador, que eu ainda não vi. Olha, gente. Ele começa maiorzinho e vai afilando. Um cheiro normal. E as cerdinhas são bem curtinhas, ó. Eu gosto desse efeito. É desse aplicador, principalmente, pra aplicar aqui embaixo. E, ai, gente. Que isso é louco. Eu já ia aplicar a máscara. Cancela, que eu vou aplicar primeiro o delineado. O que veio? Veio um delineador líquido. Ó, deixa eu abrir ele aqui. Delineador líquido aqui, ó. Eu amo delineador líquido. É o meu tipo de delineador favorito. E esse aqui é o delineador líquido para olhos à prova d'água. A gente, antes de usar. Ele é bem pequenininho, ó. Então, aqui, agora eu vou fazer um delineado. Vamos ver se é pretinho. Bem pretinho, ó. Gente, olha. Ele é mate, gente. Tá secando e ficando bem mate. Olha isso. Fiz um delineado gatinho. E eu amei, gente. Amei. Ele não secou rapidão, sabe? Não tá com aquele efeito que fica meio repuxando, meio de casquinha, sabe? E ele tá mate. Olha isso. Amei. Muito lindo. Amei. Como ele é pretinho. Ó. Agora sim a gente vai testar o rime que eu falei. Vou passar aqui. Tô chocada. Olha isso. Até dá pra ver pontinhas dos meus cílios. Quem me conhece sabe que não tem nada. Meu cílio é esmirrado. E olha isso. Eu vou dar azul. Olha isso, gente. Olha. É o delineado que atrapalha, mas olha isso. Olha os inferiores. Meu Deus. Olha aqui. Vou virar aqui pra vocês verem. Olha. Olha aqui. Gente, dá até pra ver aqui, ó. Não dá pra ver de jeito nenhum meus cílios. Olha aqui vocês verem como que ele é. É curto e pequeno. Curto e todo ralo. Olha. Amei muito, gente. Olha esse efeito. Realmente dá um efeito boneca. Quero usar depois sem nada. E mostro pra vocês, pra vocês conseguirem ver o efeito. Vou mostrar lá no stories. Me sigam lá. Agora falta o batom, o blush e o iluminador que estou ansiosíssima. Vou aplicar o blush aqui que eu mostrei pra vocês, ó. Depois eu quero usar ele no olho com certeza. Olha isso, gente. É muito pigmentado. Vou pegar com o pincelzinho aqui. Dá uma esfareladinha. Tirar um pouquinho. Olha isso. Meu Deus. Eles não mandaram nenhum pozinho mais escuro, gente, pra fazer contorno. Então eu vou aplicar só o blush. E vou usar um contorno meu mesmo. Porque contorno não tem como, gente. Vou ficar com aquela cara muito branca. Hoje não vai realçar nada, tá? Então eu vou fazer aqui com o contorno que eu tenho. E eu volto pra gente terminar. E aí, gente, agora temos o... Quanto tempo eu esperei por esse momento! Eu era louca pra testar esse iluminador, gente. Eu vi todo mundo testando. E, assim, ele é incrível pelo que eu via. E eu fiquei tão feliz. Ele é o Face Illuminator Luminous Night, gente. Ai, olha isso. Ele vem na caixinha. A mesma linha daquela do pó. Gente, tá marcadinho. Meu Deus. Ai, ansiosa. Vou pegar aqui com o pincelzinho. E dar uma esfareladinha. Mas eu nem ligo. Se iluminar. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Olha esse iluminador! Que perfeição! Não quero parar de aplicar. Olha isso aqui! Miga, é muito lindo. Realmente, tudo que falavam. Olha esse glow. Tô sem palavras. Olha esse nariz. Parecendo um sol. Sem palavras. Que coisa mais linda! Esse iluminador é muito lindo, gente. Ele tem um tom meio rosê. Ó. E quando você aplica, ele explode. Olha isso! Quanto mais você esfuma, mais o bicho acende. Incrível demais. Ele é o número um, tá? Eu não sei se tem outros. Mas eu tô apaixonada, sério. Bem que eu vi que falavam muito. Eu ia comprar dele, gente. Eu vali cada centavo. Porque olha isso. Sério, maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. Tô apaixonada. É muito lindo. Só olha. Olha isso. Ele é o Batomate. Coleção Urbano. Verídica It. Número 1. Madri, tá? Ele é mate, né? Coleção Urbano Mate. Contém vitamina E, gente. Muito legal essa proposta de conter vitaminas, ó. Ele é assim. Eu amo batom em bala, gente. É o meu tipo de batom favorito. Ele, gente, é um tom de marrom, ó. Cheirinho de batom mesmo, ó. Esse tom de caramelo. Só mandaram ele. Eu não sei se vai combinar muito. Mas só tem ele. Ó, pra sair a pigmentação, ele dá uma esfregadinha boa. E assim, não é tão pigmentado de primeiro, ó. Vocês podem ver. Ele tá um pouco mais claro que na bala. Mas ele é muito bonito. E ele, assim, tem um acabamento mate, ó. Mas não é aquele mate secão, não. É um mate cremoso. Não sei explicar. É um mate cremoso. É um mate, é um mate cremoso. Mas é um mate confortável, sabe, ó. Não é tão, tão, tão mate. Também não. Mas é bonito, olha a cor. Nada a ver com o olho. E a make ficou assim, gente, ó. Agora eu vou colar uns cílios ali. Eles não mandaram. Não sei se tem cílios. Acho que não. Mas pra valorizar a make, né. E aí eu volto pra gente finalizar esse vídeo. E pronto, gente. Eu já apliquei os cílios. E olha isso. Ai, muda total a make. Eu não consigo ficar sem aplicar. E ó, esse foi o resultado da maquiagem com os produtos da Veritica It, gente. E assim, o saldo foi muito, muito positivo. Eu gostei de tudo. A única coisa que eu não gostei muito foi da base. Mas o restante, assim, eu gostei tudo. Coisas que eu amei, né. No caso. Mas, gente, foi muito positivo. Eu amei os produtos. Eu nunca tinha testado nada, absolutamente nada da Veritica It. Então foi assim, sabe. Um teste mesmo. E a única coisa que eu tinha ouvido falar era do iluminador. Realmente ele é incrível. Mas o restante, assim, nunca nem tinha ouvido falar. E eu amei muito, muito o resultado. Olha isso, gente. Olha esse olho. Essa sombra é muito, muito linda. Esse iluminador eu tô apaixonada. Gostei muito também do Prime, ó. E ficou assim, gente. O que vocês acharam? Comenta aqui embaixo pra mim. Comenta também o produtinho que você mais gostou. Então, gente. Ó, o The Mac Land está aqui. The Mac Land Oil Free. Contém água termal, extrato de rosas, rico em sais minerais. 120 ml. Seria um bom, suave também. Não é nada demais. Eu tô aqui com o meu disquinho, meu quadradinho de algodão. Vou botar um pouquinho aqui. É uma aguinha mesmo. Não é nada oleoso. Eu vou passar aqui, ó. Gente, remove muito, ó. Lógico que depois eu sempre venho lavando o rosto e tal com sabão pra tirar qualquer resquício, gente. Mas olha... Olha o rebocou. Gente do céu. Gente. O The Mac Land não saiu de... O delineador não saiu de cara, ó. Ó. Vou esfregar um pouquinho assim. Tira muito bem, gente, o demaquilante. O cheirinho é muito gostosinho também, ó. E, ó, gente, tirou muito bem. O lápis aqui que tá um pouquinho difícil, mas eu sempre tiro assim esse excesso. E o restante eu tiro lá no banho. Com sabonete, tudo bonitinho. Mas, ó, gente. Tirou muito bem. Então é isso. Também aprovado, demaquilante. Gostei muito. Vou usar demais. Muito obrigada, Verítica It, desse jeito aqui pelos produtos, tá bom? Então é isso, gente. Um grande beijo e até a próxima. Tchau. Tchau.